O basquete de Limeira está impossível com a estratégia de valorizar o conjunto, sem esquecer da individualidade na hora de decidir. A equipe venceu o basquete cearense ontem à noite em Fortaleza com ritmo forte imposto nos últimos minutos da partida e aí ampliou a diferença no placar, que fechou em 18 pontos. A missão era ingrata para o basquete cearense. Bateram o Limeira, só o líder da competição. Adversário qualificadíssimo, jogou Liga Sul-Americana, chegou na quadrangular final, chegou na final do Paulista. O time cearense até que começou bem, com a mão certeira. Estavam atropelando, opa, opa, olha a placa. Os comandados de Alberto Bial chegaram a abrir 19 a 9 no primeiro quarto. O jogo era de igual para igual. Era hora então de vencer duas seguidas pela primeira vez na temporada? Bom, se era, esqueceram de combinar com esse cara aí, ó. David Jackson. O cara acertou todos os arremessos. No último quarto, o Limeira deu show. Mostrou porque é o melhor time do país na atualidade. Teve até sexta no estilo tic-tac de mão em mão. Foram sete toques até chegar a Dereck, que acertou de três. No final, vitória dos líderes mesmo. 85 a 67, de certa forma até tranquila. Se você resume pelo final, você olha pelo final, mas não foi nada tranquilo. A gente entregou algumas bolas fáceis, né? O time de Limeira é um super time, né? Foi montado para disputar o título. E bobear com um time igual a esse, eles aproveitam todas as situações, né? Nós temos que ter amadurecimento para na hora do vamos ver, na hora do, como diz a expressão popular, da onça beber água, a gente ter a tranquilidade para não cometer os erros antes de fazer o arremesso. A gente está querendo mais, ainda não atingimos o ápice ainda. A gente vai chegar lá e vamos surpreender muita gente ainda. O ala armador David Jackson de Limeira foi o cestinha do jogo com 15 pontos. A equipe segue firme na liderança do NBB com nove vitórias em dez jogos. Até aqui, aproveitamento de 90%. Na próxima quarta-feira, o desafio vai ser contra o Minas, também fora de casa. A gente vai chegar lá e vai chegar lá e vai chegar lá e vai chegar lá.